A gente deflagrou na manhã, nesta terça-feira, dia 6 de novembro, a denominada Operação Vamos à Obra, que apura algumas irregularidades ocorridas na reforma, nas reformas que foram feitas na sede da Câmara de Vereadores de Planaltina. E nessa operação foram despedidos 5 mandados de prisões temporárias, 3 mandados de prisões preventivas, além de 14 mandados de busca e apreensão. E esses mandados abrangem a cidade de Planaltina, onde é o foco da operação, além de Formosa, Goiânia e também do Distrito Federal. E a operação, em torno, conta com a participação da Polícia Civil e de 15 promotores de justiça do MP de Goiás e com apoio também do Ministério Público do Distrito Federal e também lá do grupo do entorno de combate ao crime organizado. Como funcionava esse Câmara? Eles fizeram várias contratações à Câmara de Vereadores por meio do seu então presidente da Câmara e essas contratações foram todas fraudulentas. As obras foram superfaturadas, houve desvio de dinheiro público e é justamente esse o foco da investigação.